Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC-TV. Brasília em Evidência, com Voltaire Santos. Olá, amigos! Olá, amigas! Estamos no ar com mais uma edição do nosso programa Sintonia Pública. É sempre uma alegria compartilhar informações que impactam e fazem a diferença aí na sua vida. Eu sou Voltaire Santos e sempre ao meu lado, meu colega da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Leandro Molina. Tudo bem, Molina? Mais uma semana com muitos fatos do governo federal, né, Molina? Olá, Voltaire, tudo bem? Mais uma semana com muitas informações sobre o governo federal, notícias sobre o presidente Lula, trabalho do ministro Paulo Pimenta, nesse nosso bate-papo semanal aqui. E na abertura, senhoras ouvintes e senhores ouvintes, eu quero conversar com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, porque nesta semana nós completamos um mês da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, especialmente dois municípios muito afetados, Mussum e Rocaçales. Claro que diversos municípios também foram afetados, como Lajeado, Encantado e todo o Vale do Itacoari. Mas nesses dois municípios tivemos mortes, feridos, escolas destruídas. E o ministro Paulo Pimenta, na abertura aqui do programa, ele justamente vai fazer um resumo das ações que o governo Lula, que o governo federal colocou já para o estado do Rio Grande do Sul, para trabalhar com a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. A data de hoje marca 30 dias numa das principais tragédias da história do nosso estado. Por determinação do presidente Lula, desde o primeiro dia, e continuamos de forma permanente até hoje, dando todo o apoio ao governo do estado, às prefeituras, mas principalmente às comunidades atingidas. Tem um ditado popular que diz que a gente conhece os amigos na hora da dificuldade. Foi essa a orientação que nós recebemos do presidente Lula. Acompanhamos toda a tragédia, dia a dia. Desde o primeiro momento, quando mobilizamos o exército para garantir os botes e as equipes de salva-vidas, porque os helicópteros não podiam chegar nas áreas alagadas. Os helicópteros que foram mobilizados, que se somaram aos helicópteros do governo do estado, da Polícia Rodoviária Federal, da Marinha, da Aeronáutica, que foram fundamentais para que muitas vidas fossem salvas. Depois, trabalhamos até mesmo para reestabelecer o sinal da internet. Sem sinal, o pânico aumentava. As pessoas não sabiam o paradeiro dos seus familiares, dos seus amigos. E na primeira semana, reconhecemos a emergência de mais de 70 cidades. Autorizamos a liberação imediata do Bolsa Família. Instalamos o hospital de campanha em Rocaçales. Mobilizamos a Força Nacional do SUS para poder dar uma cobertura imediata no atendimento da saúde da região. As cestas básicas, tão importantes, vieram junto com o auxílio-abrigamento. Tivemos, em determinado momento, mais de 4 mil pessoas em abrigos. E a prefeitura de cada um dos municípios teve o apoio do governo federal para atender as pessoas no momento que elas mais precisaram. Agora é a hora da reconstrução. E, mais uma vez, o presidente Lula foi muito claro. Não vão faltar recursos do governo federal. No MEC, nós temos recursos para a reconstrução das escolas, na saúde, das unidades de saúde, dos hospitais. Temos um enorme desafio na área da habitação. Mobilizamos o Ministério da Cidade, a Caixa Econômica Federal, em parceria com as prefeituras e com o governo do estado. Instalamos um escritório permanente e lajeado. E esse escritório vai continuar funcionando até que a gente possa concluir todo o trabalho que nós estamos realizando. Por fim, a necessidade da retomada da atividade econômica, a manutenção dos empregos da região. Por determinação do presidente Lula, nós estamos lançando um programa inédito, um bilhão e quatrocentos milhões de reais, que vai atender desde aquela pessoa que é o MEI. Eu visitei, junto com a Janja, em Missum, uma família que tinha naquela casa funcionando um salão de beleza, que a água levou embora. O rapaz é MEI, não vai poder acessar esse recurso. O médio empresário, o médio comerciante, enfim, aquelas pessoas que perderam tudo o que tinham. E junto foram perdidos os postos de trabalho. Gente, um bilhão e quatrocentos milhões de reais, sem juro, com dois anos de carência, e vai ser pago só o capital, sem juro. Isso nunca existiu no Brasil. Isso mostra o compromisso do Lula, o compromisso do nosso governo, de estar presente em todas as horas. Chegou um determinado momento que nós tínhamos 1.350 homens e mulheres das Forças Armadas, junto com os voluntários e voluntárias, trabalhando na limpeza, na desobstrução de ruas, na desobstrução de estradas, com o Batalhão de Engenharia do Exército, presente com os voluntários, presente quando as pessoas mais precisavam. E é assim que a gente trabalha. Na parceria com o Governo do Estado, com as prefeituras, com a comunidade. E esses 30 dias foram um enorme desafio. Mas com a nossa força, mas principalmente com a força da comunidade, do povo do Rio Grande do Sul, nós vamos reconstruir o Vale do Itacoari e todas as regiões atingidas. E logo, logo, a gente vai poder fazer agendas no Estado para reinaugurar escolas, unidades de saúde, praças, ruas, unidades habitacionais, tanta coisa que foi destruída e que juntos nós vamos reconstruir. Olha, Molina, o que o ministro Pimenta coloca é uma forte atuação do presidente Lula, muito forte, de forma imediata, com exército, com recursos, com medida provisória, com reconstrução de casas, instalação de um hospital de campanha do Grupo Hospitalar Conceição. Sabe, Molina, que eu estive lá recentemente com a primeira-dama, a Janja Lula da Silva, mais o ministro Pimenta? E é impressionante também como a presença do governo federal traz ânimo e traz solidariedade, além dos recursos. Um dos cases, nós fomos, Molina, nós fomos em algumas cidades, alguns municípios. Nós fomos em Lajeado, depois nós fomos em Estrela, Arroio do Meio, fomos em Mussum. Lá em Arroio do Meio, a Chayane, uma grávida de sete meses, perdeu a sua casa. Está num abrigo, perdeu tudo. Mas quando ela viu o ministro Pimenta, especialmente a primeira-dama Janja Lula da Silva, ela se emocionou tanto que aquilo trouxe um calor para ela voltar. Em Mussum, por exemplo, Molina, teve um cabeleireiro que o seu salão de beleza funcionava na sua própria casa. Em cima a casa, embaixo o seu empreendimento. E a presença da Janja fez com que ele dissesse para todos, com muita emoção, foi uma cena muito marcante, que chamou a atenção. Ele disse o seguinte, Molina, o fato da senhora Janja estar aqui com o governo federal vai fazer com que eu reconstrua a minha vida. Eu, a partir de hoje, vou acordar cedo, vou atrás dos meus direitos, porque o governo federal também disponibiliza uma linha para quem é microempreendedor individual poder recomeçar, vou atrás dos meus direitos, vou à luta e vou recomeçar, vou reconstruir. Isso foi muito forte, isso mostra que, além dos recursos, que vão vir também do BNDES, vem uma série de recursos, a presença do governo federal, como foi o caso do presidente em exercício, Geraldo Alckmin, é importante, né, Molina? Exatamente, Voltaire. Esse apoio do governo federal, ele é fundamental nesse processo de reconstrução desses municípios e dessas famílias que tentam, digamos assim, voltar à normalidade, buscando essa motivação para reconstruir essas cidades que foram atingidas e destruídas, né, por essa enchente no Rio Grande do Sul. E um dos pontos também que o ministro traz nesse seu resumo em relação às ações do governo federal está o escritório que foi montado lá no Vale Itacoari para que seja um ponto de referência do governo federal para atender os municípios, essas famílias, Voltaire. Muito interessante, Molina, o ministro Pimenta, ouvintes que nos acompanham neste momento. Esse escritório que o governo federal coloca no Vale Itacoari, ele fica na Caixa Econômica Federal, bem no centro de Lajeado, que é uma cidade de referência, no terceiro andar da Caixa Econômica Federal. Esse escritório, para que ele serve? Um prefeito que quer trabalhar uma nova modalidade do programa Minha Casa Minha Vida para colocar pessoas que perderam suas casas, que estão em abrigos ou que tiveram a área destruída. Ali, tem um secretário técnico da Secretaria Nacional de Habitação. O outro quer um reforço da Defesa Civil, quer destravar alguns documentos. Ali, vai ter um técnico do Ministério da Integração, alguém do time do Valdez Góes, para poder desburocratizar esses recursos. outras pessoas que estão no Cade Único que têm direitos a receber uma quantia do governo federal que, inclusive, as prefeituras podem colocar acima um valor. Ali, tem toda a parte burocrática. Ele é um escritório para destravar, porque, às vezes, o prefeito, o gestor, o secretário, ele também está mergulhado naquela tragédia e fica, muitas vezes, perdido ou até, de certa maneira, desnorteado com tudo aquilo que está acontecendo. E no escritório do governo federal enlageado, no qual tem o Mané Coassen, que é o nosso secretário de comunicação institucional, nesse momento, como responsável, presente lá, é um escritório em que as prefeituras, os secretários, podem destravar programas e conhecer outros programas, porque o escritório, ele acaba passando um cardápio de programas no qual o município pode ser beneficiado por ter sido afetado com essas questões não só das enchentes como outros efeitos climáticos. Por exemplo, em Bagé e na metade sul, uma forte chuva de granizo atingiu estas cidades, deixando centenas de casas destelhadas, centenas de pessoas que ainda vão precisar de telhas, que ainda vão precisar de um trabalho de restauração da defesa civil e esse trabalho está sendo feito neste momento pelo escritório do governo federal. Portanto, Molina, das oito da manhã às seis horas da tarde, qualquer prefeito, vereador, secretário, gestor ou pessoas da sociedade, empresários que perderam sua loja, empreendedores, podem procurar no terceiro andar da Caixa Econômica Federal, enlageado, procurar os recursos e os programas que o governo federal está ofertando neste momento para ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul, para ajudar na reconstrução do Vale do Taquari. Lá, o ponto de referência é o secretário Maneco, o Luciano também, que é da nossa equipe, atuando, mais os funcionários da Caixa. A Caixa lá tem a gerência, a coordenação também do Schumacher, que é um grande parceiro ali do Vale do Taquari. Então, tem toda uma estrutura nesse momento da Caixa e do Governo Federal dando todo o suporte necessário para os municípios, para prefeitos técnicos nesse momento. É uma dica que a gente acaba passando de serviço aqui, Molina, que eu, Volter Santos, Leandro Molina passam para você procurar. E não é só o morador do Vale do Taquari. Outras regiões já estão procurando por terem este acesso aos programas do Governo Federal. Um mês dessa tragédia, mas o que não faltou e o que não falta é o trabalho do Governo Lula, o trabalho do Governo Federal, como disse o ministro Paulo Pimenta aqui na abertura do programa, fazendo um grande resumo de tudo isso que está acontecendo. E, Leandro Molina, nós tivemos outros fatos da semana e eu quero começar ressaltando e destacando contigo aqui, Molina, o fato da grande e da rápida recuperação do presidente Lula, que passou por uma cirurgia, mas que já está despachando no Palácio da Alvorada uma recuperação muito rápida, né, Molina? Exatamente, Voltero. O presidente passou por uma cirurgia, uma cirurgia no quadril, se recupera na residência oficial do Palácio da Alvorada uma recuperação rápida conforme os boletins médicos, o presidente que praticamente no dia seguinte da cirurgia já estava caminhando, fazendo fisioterapia, como você diz lá no Sul, é um guri, né, Voltero? É um guri. E antes da cirurgia, lá no dia 26 de setembro, o presidente Lula fez a sua tradicional live semanal, que é chamada de Conversa com o Presidente, que vai ao ar todas as terças-feiras em seu canal no YouTube e também nas redes sociais. Lá no dia 26, Voltero, o presidente Lula informou que iria trabalhar por pelo menos três semanas, então, no Palácio da Alvorada e que também ficaria de quatro a seis semanas sem realizar viagens. Vamos assistir um trecho, Voltero, da fala que o presidente fez dias atrás em sua live para recordar o que ele falou sobre a cirurgia. Eu tenho que ter muita disciplina na recuperação e eu vou ter porque eu tenho um compromisso com esse país. Eu falei para vocês, eu não quero governar o Brasil, eu quero cuidar do povo brasileiro. Ou seja, o que eu quero, na verdade, é um sonho que todo mundo quer, viver dignamente e viver sorrindo porque a vida é o dom de Deus mais importante para o ser humano. é isso que eu faço e por isso que eu brinco dizendo que quero viver até 120 anos porque eu gosto muito da vida. O Lula é muito forte, né? Literalmente, no momento, muito bom também da saúde, muito lúcido. A gente percebe assim, Molina, ele se prepara muito para os temas que ele vai anunciar, sempre com uma informação na ponta da língua. Olha, é impressionante a força. e se a gente for analisar, Molina, o presidente Lula vai fazer 78 anos agora no próximo dia 27 de outubro, 78 anos, está muito bem realmente e ele aproveitou também, além dessa cirurgia, para fazer alguns procedimentos estéticos aqui nas pálpebras, tirar um pouco de excesso que é muito normal na terceira idade entre os idosos. Aproveitou também, já conseguiu fazer esse procedimento cirúrgico e já está, inclusive recebendo o ministro, o ministro Paulo Pimenta, está despachando com o presidente Lula lá no Palácio do Alvorado. Claro que agora, Molina, nos próximos dias, o presidente Lula não tem eventos que envolvem grande público, ele vai ter aí pelo menos uma, duas semanas de recuperação. Digamos assim, entre as, vai ficar de molho, mas trabalhando muito forte as questões internas, tem as questões também das próprias indicações que precisam ser feitas do Supremo Tribunal Federal, fatos que precisam também de uma concentração do presidente Lula que a gente vai acompanhar nos próximos dias, né Molina? O presidente Lula voltou em repouso então, se recuperando dessa cirurgia que ele fez. O presidente Lula chega muito bem aos 78 anos, como você citou, agora, no final deste mês, e no vídeo que nós rodamos, na imagem que nós rodamos há pouco, na fala do presidente que todos ouviram, ele fala que quer chegar pelo menos aos 120 anos de idade e é essa força, Voltaire, que ele tem de viver, de trabalhar, que sem dúvida é um dos fatores que o ajuda nessa recuperação. O presidente está em repouso, mas o governo está parado, né? O presidente segue coordenando ações, os seus ministros, o governo todo de forma muito atuante, não há férias nesse período, o presidente segue trabalhando, o governo do presidente Lula segue também trabalhando com diversas ações enquanto o presidente se recupera, né? Para logo voltar, ele só deve voltar, como ele próprio falou, fazer viagens somente em novembro, que é ir aos Emirados Árabes, e só reforçando então, o presidente, conforme os boletins médicos, se recupera do Palácio da Alvorada, uma cirurgia que exige, de fato, um repouso, porque ele mesmo diz que quer voltar com força para cuidar do Brasil. Olha, é impressionante, né? Ele está de molho, como a gente diz lá no Rio Grande do Sul, Está de molho, mas trabalhando muito. E ele está trabalhando tanto que ele tem dito, né? Que a missão dele é cuidar da população brasileira, que os ministros ajudam a governar, mas que a missão dele é cuidar da população brasileira. E tem saúde aí para mais um mandato, para mais uma eleição, com certeza. O presidente Lula tem um trabalho contínuo, vem em breve aí um novo PAC. em evidência na TV, o programa da revista em evidência na RDC TV. Precisando de peças de reposição para maquinário de terraplanagem e manutenção de rodovias? Atendendo construtoras e mais de 250 prefeituras no Rio Grande do Sul, a Kaiser Mac é o fornecedor de confiança de lâminas para motoniveladoras e peças de reposição compatíveis com equipamentos rodoviários das principais marcas do mercado, minimizando paralisações em obras e otimizando os recursos. Conheça nossas soluções personalizadas. Acesse kaisermac.com.br para mais informações. Kaiser Mac, parceria estratégica em peças de reposição para motoniveladoras e equipamentos rodoviários. Em evidência na TV, o programa da revista em evidência na RDC TV. Esse novo PAC lá no Rio Grande do Sul, eu vou citar só três elementos para as pessoas entenderem o que é o novo PAC. O novo PAC vai concluir totalmente a duplicação da BR-116. Alô, você que passa por Camacuã, você que nos ouve em Camacuã, você que está nos ouvindo em Tapes, em Turu Sul, Arambaré, toda essa região aí, você que está se deslocando agora de Tapes, Camacuã para Pelotas, tudo isso vai ser duplicado com o PAC. Para você que está lá em Pantano, você que está perto de Charqueadas, você que está pertinho de São Jerônimo, a duplicação da BR-290 também vai ser uma realidade. E você que está circulando agora, nos ouvindo no trânsito, perto aí da Ponte do Guaíba, acessando a capital de todos os gaúchos, tem a segunda Ponte do Guaíba. Então, são três obras estruturantes que vão trazer desenvolvimento, vão trazer logística, e vão também acelerar o emprego, porque a construção civil, quando a gente está falando dessas obras, acaba gerando muitas oportunidades, acaba gerando muitos empregos. E tudo isso faz com que o Brasil se desenvolva cada vez mais rápido. Mas, se o presidente Lula está completando 78 anos, tem uma outra senhora completando 70 anos e com cada vez mais protagonismo e força nacional, Molina, que é essa senhora também que completa 70 anos esta semana, Molina. Essa senhora chama-se Petrobras, a maior empresa do Brasil, completou na terça-feira 70 anos, uma empresa criada em 1953 pelo então presidente Getúlio Vargas, vem de um movimento, na época, de movimentos populares que reivindicavam a sua criação, e a Petrobras tem uma história misturada com a luta de trabalhadores e também misturada com a história da soberania nacional no Brasil. Voltaire, vamos ver um trechinho do vídeo comemorativo dos 70 anos da Petrobras? Vamos, vamos que merece a símbolo de soberania e a gente merece acompanhar essa campanha aí da Petrobras aqui no Sintonia Pública. Solucinada a criação da Petrobras. E há de nascer um novo amanhã pra gente acordar e sonhar sem medo de ser, sem medo de andar, sem que nada possa nos segurar. Sabe, Leandro Molina e ouvintes, eu acho que a gente pode chamar agora também o Paulo Pimenta, porque ele fez uma fala sobre a Petrobras, ele acompanha muito tempo a Petrobras, nos seus mandatos como deputado federal sempre foi um defensor da soberania, contra qualquer tipo de privatização, qualquer tipo de negociata envolvendo a Petrobras. eu acho que é uma boa a gente ouvir também o que que o nosso ministro Paulo Pimenta tem a dizer sobre esta senhora que completou 70 anos, como disse o Molina, criada lá em 53 pelo então presidente Getúlio Vargas, que tem na história esta grande luta realmente, e a gente vai acompanhar o que que está dizendo alô ministro Paulo Pimenta, a importância dos 70 anos da Petrobras para a população brasileira. 70 anos da Petrobras. A Petrobras do petróleo é nosso, a Petrobras tão importante para a nossa soberania, a nossa principal indústria, a nossa tecnologia, o nosso conhecimento que ganhou o mundo, os nossos servidores e servidoras que tanto nos orgulham, a Petrobras do pré-sal, é a Petrobras que hoje se prepara para a transição energética, para a transição ecológica, a Petrobras que é o nosso orgulho. O governo do presidente Lula e o povo brasileiro acreditam na Petrobras e reconhecem a sua força e a sua importância. Hoje é dia de comemorar, comemorar e agradecer a tantas pessoas que foram fundamentais para todas as conquistas. Mas, ao mesmo tempo, é o momento de olhar para o futuro e reafirmar a certeza de que o Brasil é a nossa energia. E com a Petrobras nós vamos transformar o nosso país num espaço mais justo, mais igualitário, onde as pessoas possam viver com dignidade sobre o comando e coordenação da equipe do presidente Lula. Está aí, 70 anos da Petrobras para não passar em branco por aqui. Outro dado, Leandro Molina, que a gente acompanhou essa semana também está na geração de empregos formais. O Brasil criou 220 mil empregos formais com carteira assinada em agosto. É um estoque de 43,8 milhões que é recorde no acumulado do ano de janeiro a agosto. a marca é de 1,38 milhão de empregos e a criação de empregos em agosto é muito positiva para a economia brasileira. Esse aumento no número de vagas de emprego também retrata a retomada da confiança por parte das empresas que estão investindo em nossos trabalhadores para atender também essa demanda por serviços. E eu percebo também, Molina, que tanto o empregador como um empregado ele está tendo mais confiança no direito do trabalho no direito do trabalhador. Essa relação que foi tão prejudicada nos últimos quatro anos foi tão abalada em dado momento parecia que a gente tinha perdido aquela sensação de segurança que tínhamos com o direito do trabalhador tão bem assegurado na nossa Constituição mas parece que essa confiança voltou e isso faz com que também se aumente a confiança do empresário em contratar e também do trabalhador em sua camiseta e colocar justamente toda a sua energia para prestar um bom serviço. A gente acompanhou o que disse o ministro do trabalho e emprego o Luiz Marinho sobre os dados divulgados e a expectativa agora Molina é que até o final do ano a gente possa ter dois milhões de empregos formais é a economia melhorando com o governo Lula um fator que tem chamado atenção a gente tem acompanhado esses números do Caged todo mês né Molina? Exatamente uma coisa importante para ser destacada neste momento de recuperação do Brasil graças a política econômica do governo federal desde o dia primeiro de janeiro quando o presidente Lula assumiu o governo do Brasil é que essa geração de empregos por um lado se aumenta o número de carteira assinada por outro lado diminui o número de emprego informal que é aquele bico que a pessoa faz é obrigado a trabalhar as pessoas tem que trabalhar para viver obviamente mas acabam indo para a rua sem ter nenhum direito sem ter previdência sem ter férias sem ter décimo terceiro então cada número que se comemora de emprego gerado no Brasil significa também a redução de empregos informais a gente chamou muito tempo esse processo de uberização do serviço brasileiro que são pessoas que acabam às vezes ficando horas e horas mas que não tem férias se um motorista desses acaba se machucando ou o carro não tem seguro ele não tem nenhum direito assegurado isso é muito triste esse tipo de política ele é muito presente no governo Lula de assegurar para o trabalhador brasileiro seus direitos por muito tempo se criou assim sabe de uma maneira nada legal um debate entre o empreendedor e o trabalhador do empreendedor só que a gente precisa colocar algumas questões de maneira igualitárias se eu recebo uma empresa aí eu sou um empreendedor mas aquela pessoa que ela nunca vai ter condições de ter uma empresa ele não pode ser colocado na mesma vala não pode ser colocado na mesma ala então as comparações às vezes que o empreendedorismo brasileiro faz elas são injustas a gente tem que se comparar quando tem as mesmas oportunidades aí sim mas que bom que bom que a gente está tendo aí realmente a recuperação do emprego formal da economia brasileira né Molina em termos geográficos o único fato negativo o nosso estado natal o Rio Grande do Sul foi o estado em que houve queda do emprego formal em relação às demais 27 unidades da federação mas como um todo se expressa a partir desses números do Caged essa recuperação econômica que se vê obviamente em vários setores além do comércio também se vê uma recuperação dias atrás eu estava assistindo na televisão uma reportagem e também foi notícia em redes sociais enfim alguns analistas de política e de economia falando que por exemplo na área de agricultura e agropecuária a informação a análise melhor dizendo era de que o crescimento desse setor se deu em decorrência do clima e nem momento se falou por óbvio a questão da política econômica do Brasil que favoreceu também a redução de impostos a redução de preço de insumos que obviamente aumenta a produtividade do setor agropecuário da agricultura e agora também então se fala que a crescente de empregos que a crescente da recuperação econômica do Brasil era simplesmente devido ao fim da pandemia a gente sabe que no fundo não a mudança num país ocorre também pela política econômica do governo tanto que antes da pandemia nós já tínhamos um pós-golpe contra a presidenta Dima já tínhamos um declínio de economia uma série de problemas de inflação de economia e nós não tínhamos pandemia ainda então agora o país mostra essa crescente por meio dos números do Caged e da coletiva que o ministro Luiz Marinho concedeu Bom Molina além de estarmos com mais empregos mais trabalhadores formais trabalhando tem um outro programa que o senhor vai trazer uma novidade agora que está tirando milhões de brasileiros milhões de gaúchos catarinenses paranaenses cariocas paulistas justamente das dívidas tem até uma música lá no Rio Grande do Sul do Ultraman naquela banda do Toyo Croco aquela dívida de uns anos atrás está bem viva ela está bem viva mas agora ela pode ser renegociada Molina pode ser renegociada uma expressão que se usa a imprensa também está usando enfim o pessoal está usando é que se você está com o nome sujo eu particularmente não gosto muito dessa expressão eu também não gosto mas se você está com o nome sujo é uma maneira de limpar o nome é uma maneira popular que se criou para falar a respeito da inadimplência bom o governo esse ano lançou o desenrola que é uma forma de renegociação primeiro foram limpos os nomes ou CPFs de quem tinha dívidas de até 100 reais depois se abriu uma negociação para fazer a renegociação das dívidas com os bancos e agora vem uma nova etapa desse programa do governo federal para renegociação de dívidas os interessados poderão renegociar as suas dívidas bancárias e contas como luz água varejo e também educação a parte importante Valter o pagamento poderá ser à vista ou em até 60 meses é uma forma de facilitar de fato para que as pessoas consigam sair desse endividamento essa fase era destinada para pessoas físicas que tenham renda mensal de até dois salários mínimos e que estejam inscritas no chamado Cade Único que é o programa o Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal então vem aí mais uma importante etapa para ajudar as famílias socorrer as famílias e também estimular a economia do país eu conversei dias atrás com o coordenador do Ministério da Fazenda da Secretaria de Reformas Econômicas Alexandre Ferreira ele dava alguns dados importantes nós temos o Brasil hoje cerca de 70 milhões ou tínhamos boa parte agora já está limpando o seu nome 70 milhões de pessoas brasileiras e brasileiras negativados somente essa etapa agora do Desenrola a previsão conforme informação do próprio Ministro da Fazenda Fernando Haddad é de que cerca de 32 milhões de brasileiros e brasileiras poderão fazer então essa renegociação de dívidas outro ponto importante para fazer essa renegociação é preciso que toda pessoa que tem a dívida e queira renegociar faça seu cadastro na plataforma do governo que é o site gov.br é a única forma vai ser um processo online semana passada nos últimos dias o governo federal realizou o leilão das empresas as empresas ofereceram desconto os descontos chegam até 83% vou até de desconto para poder negociar essas dívidas então as empresas já passaram pelo processo de leilão já estão habilitadas pelo governo agora você faz a sua inscrição pelo gov.br escolhe lá a conta prata ou ouro e a partir dali busca as informações se a sua empresa que você tem dívida você pode fazer a renegociação um fato importante Walter e demais ouvintes que nos acompanham se você tem dívida Walter com uma empresa e ela não passou pelo leilão não foi habilitada pelo leilão a pergunta é única então eu não posso não vou ter desconto você pode ter desconto as empresas que não estão habilitadas pelo leilão ou seja não ofereceram o desconto que era não fizeram o não ofereceram o desconto que o governo pedia essas empresas você também pode negociar com elas qual é a diferença é que você vai ter o desconto mas aí não vai poder parcelar em até 60 meses a única forma de pagamento daí vai ser à vista mas mesmo assim com desconto de 83% para muitos é uma chance de fazer essa negociação e enfim tirar o o seu nome do setor de endividados do Brasil e mais uma informação importante é que essa etapa do desenrola vai até o dia 31 de dezembro então começa agora começa na próxima segunda-feira dia 9 ela abre para reconheciação e vai até o dia 31 ou seja até o último dia do ano você tem claro não deixe para a última hora para fazer essa renegociação e uma novidade que a gente vai fechar o programa aqui Molina só antes Molina pessoal que está nos ouvindo você ouvinte muito obrigado pela audiência pode seguir as redes da SECOM arroba SECOM você para acompanhar as notícias do governo federal e pode seguir também a gente no instagram aqui o meu instagram é arroba voltaire.santos arroba voltaire.santos qual o teu instagram Molina pessoal te seguir também ver as fotos dos bastidores também arroba leandromolino oficial arroba leandromolino oficial arroba voltaire.santos arroba voltaire.santos para você acompanhar os bastidores aqui tem do ministro também tem tem é verdade siga lá o pimenta 13 br né pimenta 13 br o do nosso ministro paulo pimenta para encerrar para encerrar molina ouvintes do nosso programa eu quero informar que nos dias 19 e 20 de outubro vem aí diretamente de porto alegre a caravana federativa qual o objetivo da caravana federativa levar ministros e ministérios justamente para apresentar os programas do governo federal para as prefeituras portanto serão dois dias de trabalho das nove da manhã até as seis horas da tarde em que prefeitos secretários gestores e vereadores poderão tirar todas as suas dúvidas sobre programas do governo federal que envolvem absolutamente todos os ministérios do governo Lula então eu vou exemplificar digamos que o Molina fosse prefeito do município de Santiago e ele quer levar uma quadra poliesportiva quer saber como leva essa quadra poliesportiva lá para para o centro da cidade vai estar lá o ministério do esporte colocando como funciona esse projeto o que ele deve fazer como ele deve habilitar mas digamos que o Voltaire é prefeito de TAPS e TAPS quer colocar uma nova pavimentação ali na avenida CIS Brasil quer colocar um novo asfalto vai estar lá todo o ministério ministério do transporte da infraestrutura justamente colocando e dando dicas sobre como o município pode inscrever esse projeto para captar recursos mas o Molina quer levar um posto de saúde lá para o município de Uruguaiana vai estar lá a Nise é o ministério da saúde também colocando esses programas para qualificação além dos programas é claro do Bolsa Família do Brasil Sorridente os programas que o governo Lula já vem trabalhando vão estar sendo ofertados e sendo potencializados para as prefeituras do Rio Grande do Sul e é uma oportunidade né Molina de se fazer relação de se conhecer as pessoas que tocam os principais projetos do governo federal né Molina que são muitos projetos Voltaire Santos é uma oportunidade nós já tivemos esse ano as plenárias né do governo federal verdade plurianual em várias regiões do país é uma forma das pessoas participarem né é uma forma também das pessoas cobrarem o governo porque estão ali frente a frente né essa é a diferença desse governo você tem uma porta que você pode bater então para além das portas abertas no dia a dia do governo federal tanto em Brasília quanto outros órgãos do governo pelo Brasil essa caravana é um momento que as pessoas vão estar frente a frente com os representantes do governo entregar suas demandas debater projetos enfim é uma forma de participação popular e é muito realmente muito importante a sua participação 19 e 20 de outubro lá na Sojipa vai ser na Sojipa em Porto Alegre das 9 da manhã às 6 da tarde entrada gratuita tudo gratuito credenciamento em breve aí nas redes sociais da própria FAMURS também que acaba sendo a realizadora do evento vai estar ali também o link das inscrições você pode seguir ali no Instagram arroba FAMURS que é um evento em parceria do governo federal sempre com a federação oficial que representa os municípios já teve uma edição em Salvador outra no Rio de Janeiro tocado ali pela equipe do ministro Padilha junto com o secretário de assuntos federativos André Siciliano que faz esse atendimento aos prefeitos de todo o Brasil a sociedade ginástica Porto Alegre que é uma grande estrutura para quem conhece em Porto Alegre somada aí ao a expertise da FAMURS que é a federação dos municípios do Rio Grande do Sul que tem um know-how muito grande na parte política e obviamente também na realização de grandes eventos em especial no Rio Grande do Sul que a gente está falando que é onde a federação 19 e 20 de outubro anote aí na sua agenda você que trabalha em prefeitura ou você também que quer conhecer faça a sua inscrição ali na inscrição tem modalidades também para empresários para indústria enfim para diversos setores da sociedade Leandro Molina muito obrigado pela companhia obrigado também a companhia dos nossos ouvintes e até a próxima semana até a próxima semana próxima semana Voltaire Santos um abraço a você ao ministro Paulo Pimenta e a todos e todas que acompanham o nosso programa Sintonia Pública este foi mais uma edição do programa Sintonia Pública sintonizando você com os fatos que impactam e fazem a diferença sair na sua vida a gente volta na próxima semana com novas informações e sempre com uma análise aprofundada do ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República Paulo Pimenta tchau Comentário em Evidência Patrocínio Kaiser Mac Equipamentos Instituto Masper e Masper Assessoria Precisando de peças de reposição para maquinário de terraplanagem e manutenção de rodovias? Atendendo construtoras e mais de 250 prefeituras no Rio Grande do Sul a Kaiser Mac é o fornecedor de confiança de lâminas para motoniveladoras e peças de reposição compatíveis com equipamentos rodoviários das principais marcas do mercado minimizando paralisações em obras e otimizando os recursos Conheça nossas soluções personalizadas Acesse kaisermac.com.br para mais informações Kaiser Mac Parceria Estratégica em Peças de Reposição para motoniveladoras e equipamentos rodoviários Dentre as discussões que estão se travando no âmbito municipal nós temos aí a instituição dos pisos salariais dos pisos salariais que vem sendo aprovados pelo Congresso Nacional já instituído há muito tempo o piso do magistério ele tem provocado sim um aumento significativo nas dotações vinculadas a gastos com pessoal nessa área específica e agora recentemente aprovado o piso do pessoal da enfermagem que envolve enfermeiros auxiliares técnicos e até mesmo parteiras eles acabam sendo objeto de execução por parte dos entes municipais inclusive a transferência desses valores para os hospitais que prestam serviço com no mínimo 60% de atendimento SUS e tudo isso de acordo com a legislação que aprovou o piso deverá imputar obrigatoriamente a União o repasse financeiro desses valores para a cobertura desses pagamentos e o problema é que nesse ano por exemplo de uma necessidade de 25 bilhões de reais nós temos apenas orçamentado dentro do orçamento geral da União apenas 7 bilhões e 300 milhões e também para o ano que vem não há nenhuma garantia do repasse desses valores porque o governo federal até agora não sinalizou de onde vai retirar esses 25 bilhões de reais numa projeção de déficit esse ano orçamentário e financeiro de 140 bilhões de reais então certamente haverá uma dificuldade muito grande em cumprir o piso ano que vem por conta dos municípios não colocarem recursos financeiros seus recursos financeiros próprios porque nós temos uma emenda de número 128 que impede o município ou que impede qualquer ente federado de agregar recurso próprio em despesa criada por outro ente da federação como é o caso da União juntamente com o Congresso que criaram essa despesa adicional para ser executada pelos municípios então é um problema crônico na medida em que neste ano com a redução da atividade econômica a receita não tem acompanhado exatamente a projeção que havia no orçamento que foi feito ano passado e projetou esse ano e com isso os municípios estão com uma dificuldade muito grande de cumprimento não somente do programa de governo que está projetado mas principalmente de conseguir estar dentro dos limites de gasto com pessoal porque na medida em que a receita cai o gasto com pessoal percentualmente aumenta e ultrapassa os limites da lei então é um problema crônico que nós vamos ter que continuar enfrentando comentário em evidência patrocínio Kaiser Mac equipamentos instituto masper e masper assessoria precisando de peças de reposição para maquinário de terraplanagem e manutenção de rodovias atendendo construtoras e mais de 250 prefeituras no Rio Grande do Sul a Kaiser Mac é o fornecedor de confiança de lâminas para motoniveladoras e peças de reposição compatíveis com equipamentos rodoviários das principais marcas do mercado minimizando paralisações em obras e otimizando os recursos conheça nossas soluções personalizadas acesse kaisermac.com.br para mais informações Kaiser Mac parceria estratégica em peças de reposição para motoniveladoras e equipamentos rodoviários Olá tudo bem eu sou Milena Ghisolf e hoje vamos falar sobre meios eletrônicos de pagamento o cartão de crédito ele surgiu em meados da década de 20 nos Estados Unidos e desde então se popularizou no mundo inteiro somente no ano de 2022 aqui no Brasil foram comercializados entre cartões de crédito débito e cartões pré-pago um total de 3 trilhões de reais isso foi apurado pela Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito e Serviço mas o que são essas empresas de cartões de crédito são adquirentes o que é uma adquirente adquirente ela faz o intermédio financeiro entre o estabelecimento comercial e o banco emissor do cartão de crédito então eu trouxe hoje pra vocês a Cipag que é a adquirente do Cicobi então através da Cipag da máquina de cartão de crédito você pode comercializar crédito débito cartões de presente cartões pré-pago recarga de telefone e pra que que serve esses meios de pagamento para dar mais tranquilidade e segurança para os estabelecimentos comerciais onde uma venda no débito ele pode receber no primeiro dia útil após a venda uma venda no crédito ele pode organizar a sua agenda financeira fazendo uma antecipação desses recebíveis conseguindo receber à vista aquilo que ele iria a receber de até 10 12 vezes então na maquininha Cipag você também tem a função Pix onde não é cobrado nenhuma tarifa a mais para o cooperado para o estabelecimento comercial então tem várias outras adquirentes que cobram por esse serviço mas na Cipag esse serviço ele é gratuito o que mais que podemos fazer na Cipag uma venda digitada que é aquela venda onde o cliente final o consumidor não está presente pode ser gerado link de pagamento que é quando o estabelecimento comercial gera um link com o produto vendido e o valor da venda e envia esse link para o seu cliente e o seu cliente escolhe a forma de pagamento a forma de parcelamento dessa compra então é mais uma comodidade que a Cipag oferece para esse cliente também tem aceitação de tickets refeição e alimentação para restaurantes e lanchonetes ticket combustível se for o cliente o estabelecimento comercial um posto de gasolina também não menos importante o e-commerce que são as lojas virtuais que vendem seus produtos e serviços pela internet através da Cipag você pode fazer as suas vendas online e receber com mais tranquilidade conforto e garantia de recebimento porque mesmo que um cliente não pague a sua fatura de cartão a adquirente vai fazer o repasse para o cliente então é mais uma segurança de que irá receber no final do mês a sua agenda financeira então essas foram as dicas em evidência em evidência na tv o programa da revista em evidência na rdc tv a vrc a vrc a vrc